A educação parece um emaranhado de conteúdos, porém, se a gente tiver um entendimento bem fortalecido de um documento oficial, os outros acabam se tornando parte constitutiva desse documento oficial. E eu sempre digo, se a gente tiver uma boa leitura, uma boa compreensão, interpretação das diretrizes curriculares nacionais, gerais da educação básica e, principalmente, para você que está na educação infantil, também ter uma boa leitura das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, já é um bom início, já é um bom começo, para a gente ter entendimento das outras questões. LDB, que também é muito forte, então todos os outros documentos, decretos, resoluções, eles estão muito atrelados a esses documentos macro e, principalmente, aí também, agora, um dos documentos mais recentes que a gente tem, também, de orientações e diretrizes para a constituição do currículo, para a constituição do PPP, para a constituição do nosso planejamento e de uma banca, é a Base Nacional Comum Curricular. Principalmente, aí, como que se organiza a educação infantil e quais são os preceitos fundamentais da educação infantil. Interações e brincadeiras, eixos norteadores, aí, da educação infantil. Dentro dessa organização, quais são as faixas etárias que a gente tem, aí, na educação infantil? Primeira faixa etária, bebês. Segundo grupo etário, não é faixa etária, é o grupo etário. Se a gente tem os bebês de zero a um ano e seis meses, depois eu tenho as crianças bem pequenas, que começam lá no ano e sete meses, até três anos e onze meses. E depois, o grupo pré-escolar, que compreende, aí, as crianças de quatro a cinco anos e onze meses. Então, esses são os grupos etários, aí, conforme a organização da ABNCC. E, também, nós temos, aí, os campos de experiência e os direitos de aprendizagem. São seis os direitos de aprendizagem e são cinco. Então, vamos fazer igual o que eu falo para os meus alunos, os meus professores. Vamos fazer, aí, a relação numérica com o conceito do que vem ser a base nacional nessa organização da educação infantil. Então, são seis os direitos, sempre, e esses direitos, eles estão também atrelados às dez competências gerais da educação. Então, essas dez competências, e a banca tem trago muito isso ultimamente. A banca UFPS, ela tem relacionado muito a base com as suas organizações, Então, tem caído muito base e também tem caído muito as diretrizes curriculares nacionais. Então, se atentem a isso, cuidem das palavras que trazem a eliminação da assertiva, da questão, do enunciado. Muitos também têm colocado o que? O enunciado, uma interpretação do enunciado, que a resposta está à lei com outras narrativas, mas compreende a mesma situação. São essas as dicas que a gente dá para vocês terem esse entendimento. Dentro desses seis direitos, dentro dos cinco campos de experiência, eu tenho aí os objetivos de aprendizagem, que todo documento, toda organização da educação, é sempre oferecendo o que? Oferecendo o ensino em aprendizagem. Essa formação, esse processo formativo do sujeito, numa escala aí de, não como uma promoção de uma etapa para outra, mas a educação infantil como primeira etapa, nível de educação básica, já nos preceitos a partir da Constituição Federal de 1988, já considero aí a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Segunda etapa, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e a terceira etapa, o ensino médio. Então, essa é a educação básica. A educação escolar, aí eu tenho a formada pela educação básica e pelo ensino superior. Essa é a educação escolar, educação básica. Então, tem muitas pegadinhas também. Fica aí a dica de prestar atenção nesse enunciado, que nesse momento que vocês estão ali resolvendo, acabam não se percebendo do que está escrito, e acabam equivocadamente registrando aí uma opção de resposta, equivocada pela leitura dinâmica, nesse momento de enfrentamento entre tempo e resolução das questões. Então, nesse novo, nessa nova organização que a gente vai dar hoje, que novamente a gente vai pensar outras questões aí, trazendo sobre diretrizes, trazendo sobre... Nós vamos trazer sobre diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, nós vamos trazer aí sobre as diretrizes curriculares da educação básica, a gente vai trazer também aí a base nacional comum curricular, que cai muito, está muito atrelada aí à banca FEPES, e tem trago muitas questões. A gente vai pensar aí esses documentos e como articular um pensamento até para outras narrativas, traz em um contexto de uma forma de uma escrita e no outro ele acaba alternando apenas a assertiva com o enunciado e tem o mesmo significado. Então, buscando aí esse entendimento, a gente vai começar, A gente começa aí por uma questão falando sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, 2009. E aqui a gente vai buscar o artigo, o artigo 5º da educação infantil. Então, o artigo 5º, ele diz o quê? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, ótimo, aquilo que nós conversamos agora, que foi dado uma pincelada inicial, é oferecida em creches e pré-escolas. Aquilo que nós falamos pelos grupos etários da base nacional comum curricular, isso é que eu digo, esse diálogo aqui com as questões, creches é o quê? De 0 a 3 anos e pré-escolar de 4 a 5 anos e 11 meses, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, essa questão eu trouxe porque ela dá uma pegadinha muito forte para quem está passando por esse processo aí de uma prova, que educam e cuidam, então, a indissociabilidade do cuidar e do educar, perfeito, de crianças de 0 a 4 anos de idade, em período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do ensino e submetidos a controle social. Então, essa questão é muito bacana para a gente pensar o quê? Ela é uma narrativa completamente que fala dessa educação infantil, que tem esse conceito da educação infantil. Traz muito bem ali o que é a indissociabilidade desse estar nesse estabelecimento, fala que é da educação pública e privada, porque os documentos oficiais, eles regulam tanto o público quanto o privado, e também estabelecem aí pela questão da jornada, que ela pode ser integral ou parcial, ela tem um atendimento mínimo de 4 horas para atendimento parcial e um mínimo de 7 horas para ser um atendimento integral. Ele não tem um teto máximo, aí a diretriz curricular, ela não me dá um teto máximo, ah, agora está saindo aí um questionamento que diz que a educação tem que ter no máximo 10 horas de atendimento. Não. As organizações, elas dizem o quê? Um mínimo de 4 horas para se considerar parcial e um mínimo de 7 horas para se considerar integral. Então, eu tenho toda uma narrativa perfeita que me dá um conceito dessa educação infantil, porém tem um único equívoco aqui nesse atendimento, que é o quê? A faixa etária. E a gente vai naquele movimento ali de perceber o que a banca gosta de fazer também. Muitas vezes eles não colocam em numérico, eles colocam em escrita, e aí é onde vai e passa despercebido essa questão. Então, trazendo aqui essa questão, ela poderia ser caracterizada como uma questão verdadeira e por um único elemento, a gente elimina a questão. Então, essa daqui é considerada falsa. No exercício da prova, eu já elimino a possibilidade A e a possibilidade B, de gabarito, porque elas consideram a primeira como sendo verdadeira. Para sugestão aqui da prova, para otimizar o tempo, o que vocês podem analisar? A segunda opção. Todas as três são consideradas verdadeiras. Então, eu posso considerar já verdadeiro aqui. Na terceira, também são consideradas verdadeiras. Então, otimizam o meu tempo de leitura. Na quarta, na quarta eu tenho que fazer a leitura. E na quinta, eu também tenho que fazer a leitura. Então, a frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Então, essa questão, a frequência, ela não é pré-requisito. Ela tem, sim, a questão da evasão escolar. Ela precisa ter, no mínimo, 60% na educação pré-escolar. Ela tem, no mínimo, 60% de frequência. Caso contrário, entra-se com dados de evasão escolar e se orienta aí. Então, cada município, dentro de cada documentação oficial, se regula aí qual é essa frequência. Que tenha-se, no mínimo, aí, 60% de frequência. Mas ela não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Então, considero como falsa. Se eu quiser, já no gabarito, eu já tenho a resposta, eu já tenho o gabarito. Mas, nesse momento de leitura, a gente vai garantir aqui o nosso entendimento que as vagas em pré-escola, em creche e pré-escola, devem ser oferecidas próximos, próximas às residências das crianças. Tem alguns municípios aí que também se oferecem próximo ao trabalho da família. Então, eu tenho aí, como opção de gabarito, a questão E. Ali, nós temos aqui, nesse momento de estudo, eu tenho outra opção que é bem interessante também, que é a questão aqui das crianças de faixa obrigatória de matrícula obrigatória de 4 e 5 anos até o dia 31 de março, quando ocorrer a matrícula. E é dever, sim, do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Quando eu falo para vocês, cuidem do que é ofertado na realidade e aquilo que está na prova, ah, mas lá no meu município tem um requisito de seleção, que precisa estar enquadrado nisso, naquilo, mas é dever do Estado garantir essa oferta e sem, então, prestem bem atenção, sem o requisito de seleção. Porém, o poder público cria alguns, porque é direito da criança estar matriculado nas instituições de educação. Então, ele não tem requisito. Certo? E aí, essa questão é muito bacana porque traz o artigo 5º, ele é um artigo fundamental, aquilo que eu falo para sempre para as equipes que estão aí nesse processo de apropriação de conceitos, sempre estudem os artigos primeiros das resoluções, das leis, a LDB, a LDB tem um artigo, tem uns artigos aí bem fundamentais que a banca tem pedido bastante, que é o artigo 24, o 29, o 26, são 32 e os primeiros ali, o primeiro, o segundo, que sempre dá essa chamada aí principal do que é esse documento maior. Então, essa questão aqui das diretrizes, o artigo 5º das diretrizes curriculares, então, eu vou deixar registrado aqui para vocês que o artigo 5º das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ela tem aí uma demanda bem bacana de a gente pensar que traz justamente a questão de matrícula, idade obrigatória, frequência, então, isso me traz aí um entendimento para eu poder contextualizar com outras situações do que é a educação infantil. E aí, nesse processo da educação infantil, eu vou trazer agora o artigo 7º também das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que é um ponto muito crucial aí no processo seletivo. De acordo com o artigo 7º das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, é correto dizer que a proposta, então, o artigo 7º ele traz aí sobre a proposta das instituições de educação infantil deve o quê? Isso aí entra muito na nossa prática, né? garantir que elas cumpram plenamente a sua função assistencialista. Até um tempo atrás, até antes da pedagogia da infância, da nova sociologia da infância, nós tínhamos sim a característica de assistencialismo. Porém, isso já tem se alterado a partir da nova pedagogia, que é um caráter de um direito dos sujeitos, sujeitos de direito, agente transformador, agente que caracteriza que é respeitado dentro do seu grupo etário. Então, A1, aí fazendo aquele exercício, todas as alternativas que consideram A1 como verdadeiro, eu já faço, já elimino. Então, aqui nessas duas, eu tenho que considerar aí como exercício, eu tenho que analisar na realidade a questão 2, se ela é realmente verdadeira ou não, porque as demais ela é considerada 3, 4 e 5, então eu tenho que ver para otimizar o meu tempo, eu vou analisar apenas a questão 2. Na prova, aqui a gente vai fazer um estudo de todas as questões, de todas as assertivas. Então, ela diz o que? Oferecer condições lá dentro da proposta pedagógica. Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Aquilo que a gente falou, contraditório ao assistencialismo, que ele tem sim um sujeito de direitos, direitos civis, direitos humanos e direitos sociais. No momento da prova, então eu tenho aqui que a opção correta é a D. e isso otimiza o meu tempo de resposta porque eu sei que a 3, 4 e 5 está nas duas possibilidades que eu deixei em aberto. Então, eu tenho aqui a 3, nesse momento de estudo. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias. Aquilo que eu sempre falo, o que? Aqui eu estou falando do artigo 7º das diretrizes curriculares nacionais e porém essa redação está lá também na LDB no artigo 29. Da questão o que? De compartilhar e complementar a educação aos cuidados também com a família. Então, esse compartilhar e assumir essa responsabilidade ele é compartilhado com a responsabilidade também da família num espaço não doméstico e que compartilha essa responsabilidade. Quatro, possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. e a quinta construir novas formas de sociabilidade e subjetividade porque a educação ela é subjetiva comprometidas com a ludicidade com brincar com participar com imaginar fantasiar a democracia e aí eu entro nesse diálogo com a questão quando eu digo que a democracia está atrelada aos princípios norteadores da educação quando nós temos lá os princípios éticos estéticos e políticos. E aí eu tenho aí a questão do ético na democracia e a sustentabilidade do planeta que está muito dentro das questões essa inclusão também da sustentabilidade ambiental e com o rompimento de relações de dominação etária socioeconômica étnico racial de gênero regional linguística e religiosa então a minha opção é a D que são corretas as afirmativas 2, 3, 4 e 5 e aí nessa questão também se traz esse cuidado aí então para ver quando a gente otimiza o tempo na resposta na resolução na prova é justamente pensar isso eu já eliminei uma vou lá nas alternativas elimino todas aquelas que estão pontuando aquela questão como sendo correta cuidado que aqui ele está perguntando as corretas e muita banca tem feito isso alternando entre incorreta e correta então nessa questão aqui as afirmativas corretas e aí eu consegui aí numa otimização de tempo que eu tinha uma questão apenas para eu ler para eu poder reafirmar aí qual era o meu gabarito e nisso a gente consegue compreender e otimizar o tempo então é esse também do artigo sétimo o artigo quinto e o artigo sétimo também das diretrizes curriculares nacionais que vai trabalhar aí sobre proposta que busca aí esse encontro da diversidade da formação dos direitos civis humanos dos direitos de humanidade de sociedade e desse sujeito aí quando a gente fala sujeito a gente caracteriza aí que é um ser de direitos que compreende e que se respeita esse grupo etário essa passagem etária aí como sendo um sujeito mesmo uma pessoa que garante os seus processos de aprendizagem e aí eu vou trazer novamente uma questão agora da educação das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica então aqui nessa questão a gente vai trazer a educação básica e as diretrizes curriculares gerais para a educação básica devem presidir as demais diretrizes curriculares aquilo que a gente vem falando aí primeiro vem a geral depois eu tenho as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e eu tenho do ensino fundamental então ela deve presidir ela é a base dos outros documentos que se fortalecem na redação já descrita nesse documento maior para as etapas e modalidades então aqui eu não posso esquecer que são etapas e modalidades contemplando o conceito de educação básica princípios de organicidade sequencialidade e articulação entre as etapas e modalidades cuidem que a banca também tem pego bastante essa troca aqui de etapas e modalidades apresentando nas suas assertivas trocando que ah eu tenho a etapa educação especial e não é educação especial ela é uma modalidade as etapas eu tenho três da educação básica então aqui eu considero como verdadeiro lá no exercício todas para eu se eu quisesse otimizar o tempo todas as questões já consideram a como verdadeira poderia otimizar o meu tempo a B tem uma que ainda que é falsa a C a terceira lacuna também tem alternância e a última também tem alternância então a segunda um segundo parênteses diz o que o papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade considerando que a educação enquanto direito inalienável de todos inalienável cuido que essa palavra também tem se apresentado de uma escrita diferente é condição primeira para o exercício pleno dos direitos humanos tanto dos direitos sociais e econômicos quanto dos direitos civis e políticos na questão anterior a gente havia visto diretrizes curriculares da educação infantil e aqui porque também falava dos direitos civis dos direitos humanos e dos direitos sociais e aqui na educação um documento que serviu presidiu o documento da educação infantil e está aqui já posto no documento geral da educação básica então verdadeiro única que eu posso eliminar é a questão e as demais verdadeiras aqui eu tenho duas falsas e duas verdadeiras então eu tenho que fazer a leitura obrigatória no momento da prova na terceira opção a educação básica como direito e considerada contextualizadamente em um projeto de nação em consonância com os acontecimentos e suas determinações histórico sociais e políticas no mundo deve propiciar aos estudantes um ambiente de aprendizagem favorável a aquisição dos conhecimentos de maneira cartesiana e aí eu trago esse processo cartesiana como metódico e pelo contrário a aprendizagem ela precisa acontecer de modo estratégico com recursos diferenciados que eu consiga efetivar sim que seja uma aprendizagem que aconteça a aprendizagem e não tem um método único engessado então a banca adora também colocar essa palavrinha aí nos seus nos seus nas suas assertivas e nos seus enunciados então falsa eu tenho então já risquei aqui a opção A e a opção B eu fiquei apenas com a questão C e a D e aqui eu ainda tenho uma diferenciação da resposta e eu vou verificar a última assertiva a dimensão articuladora da integração das diretrizes curriculares compondo-se compondo as três etapas e as modalidades da educação básica é fundamentada na indissociabilidade dos conceitos referenciais de ensinar e educar e aqui no artigo sexto lá das diretrizes eu não tenho o ensinar e o educar eu tenho o cuidar na educação básica eu não tenho o ensinar eu tenho o cuidar isso é o que elimina essa minha afirmação então o gabarito fica verdadeiro verdadeiro falso e falso pela questão do ensinar e cuidar é cuidar e educar certo então quem quiser dar uma lida também lá no artigo sexto também das diretrizes ele fala muito e é uma redação bem prontinha dizendo que durante a educação básica eu preciso essa indissociabilidade do cuidar e do educar como uma constituição sendo que que o próprio ECA estabelece que nós temos aí crianças são consideradas crianças até os 12 anos incompletos então eu tenho aí até o quinto ano lá do ensino fundamental essa perspectiva aí de criança e sendo criança com toda essa concepção aí de infância e de criança toda essa esfera de pertencimento de apropriação e principalmente efetivando esses processos de esse ambiente de aprendizagem favorável aí a todos esses sujeitos que estão inseridos na instituição e aí a gente vai considerando e percebendo o que a banca tem trago aí enquanto questão de pegadinha e buscando aí a resolução trazendo a base nacional comum curricular eu trago algumas questões de pensar que documento é esse então a possibilidade A é o que a resolução do Conselho Nacional de Educação Número 2 de 22 de 12 de 2017 e se o anexo institui em a base nacional comum curricular 2018 como um documento de caráter aqui ficou separado mas é tudo juntinho normativo então isso aqui tem que ficar bem é normativo a banca muitas vezes troca essa questão da palavra normativo formativo ou consultivo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como o direito das crianças dos jovens e dos adultos no âmbito da educação básica escolar e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferenças instâncias federativas bem como pelas instituições ou redes escolares aqui muitas vezes eles têm colocado também as redes públicas e privadas ou somente a rede pública e não ele é um documento norteador das instituições e redes escolares todas públicas e privadas como ele é um documento normativo que no entanto todas as instituições todos os municípios ou os estados precisaram refazer implementar os seus documentos seus currículos as suas propostas curriculares para pensar aí esse documento que a partir de 2020 ele foi já tinha precisava estar organizado seus documentos implementado seus documentos então a primeira questão ela é verdadeira pensando aqui eu já finalizo a opção D e E a segunda opção eu tenho alternância e a terceira também então eu vou precisar da leitura as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos habilidades atitudes valores e capacidade de os mobilizar de articular e integrar expressando-se em competências e aí o que que eu trago aqui nessa questão pra gente discutir quando eu falo que o documento a BNCC ela está atrelada ao que? BNCC 2018 ela está atrelada habilidades para educação básica ela está atrelada habilidades e competências eu tenho competência de um conhecimento conceitual porém a habilidade está relacionada com a prática então eu preciso ter o entendimento preciso ter o conhecimento a competência de um conhecimento eu gosto de utilizar muito assim um exemplo prático de dizer o que eu tenho conhecimento que para eliminar com uma infestação de ratos aí de uma instituição eu tenho conhecimento que eu preciso utilizar o instrumento tal eu preciso eu tenho conhecimento que para isso eu preciso usar iscas preciso usar porém a minha habilidade a minha prática não me dá essa possibilidade de utilizar ali naquele movimento como que eu farei é aquelas perguntinhas que a gente sempre viu desde a época lá do magistério como, por que, pra que e onde então eu tenho na BNCC eu preciso aí como diz essa questão esses direitos eles são definidos entre conhecimentos aquilo que é conceitual eu tenho a competência de conhecimento conceitual e eu preciso além desse conhecimento conceitual eu preciso pôr em prática todas essas são habilidades então expressando essas competências aí esse conhecimento mobilizar e articular interagir com aquilo que é vivido aquilo que é prático eu preciso ter essa relação e muito a escola tem se trazido aí processos de interação com a sociedade com o seu entorno trazendo elementos de mobilização social principalmente no que se fala aí na questão da preocupação da inclusão de preservação e contemplação da sustentabilidade ambiental se traz também essa questão das habilidades e competências e muito tem se trago também trazendo aí a luz do que é nessa relação com os nossos alunos com os nossos aprendizes é que todos os educandos precisam ter esse conhecimento prático e trazendo elementos aí que favoreçam dentro das 10 competências então tem caído bastante aí também que são as 10 competências e quando eu falo competências eu tenho esse conhecimento conceitual as 10 competências gerais da educação básica eu digo o que? que essas 10 competências também estão relacionadas aí a autogestão autoconhecimento sustentabilidade competências argumentação criticidade estética e dentro dessas competências essas habilidades de se expressar e poder sim trazer esses elementos sociais enquanto resolução de problemas se eu tenho esse autoconhecimento se eu tenho essa habilidade de me autoconhecer eu também consigo reverberar esse atendimento as condições sociais aí do seu entorno então essa questão aí traz muito fortemente esse conceito do que são as aprendizagens essenciais aí que a BNCC traz no seu bojo trazendo aí nos seus nas suas narrativas o que são essas habilidades de mobilizar de articular e de integrar sendo relacionadas aí com as competências então a 4 aí eu tenho como uma condição a segunda possibilidade verdadeira então já eliminei mais uma se eu tenho a certeza da resposta e a última que ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa também fala das aprendizagens essenciais compõe o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e das modalidades exclusivamente as palavrinhas que a banca adora utilizar e que eliminam automaticamente as minhas narrativas do ensino fundamental e aquilo que eu falei agora ele é considerado da educação básica então a educação básica não é somente o ensino fundamental a educação básica eu tenho a educação infantil eu tenho eu tenho o ensino fundamental e eu tenho o ensino médio então eu tenho nessas três etapas do nível da educação básica e não é exclusivo do ensino fundamental como direito pleno de desenvolvimento da pessoa o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho isso também essa redação também está expressa na LDB então a minha opção de gabarito é a opção B então essa aqui é uma questão bem interessante para a gente pensar aí no que traz quais são os preceitos da educação básica buscando outra questão a gente vai trazer as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil novamente no que fala as propostas e trazendo aquilo que a gente acabou de ver que as propostas pedagógicas estão muito apresentadas no artigo 7 das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e essa questão ela traz o que a educação em sua integralidade entendendo a segregação então essa é uma palavrinha bem recorrente também na banca e a educação ela não segrega ela agrega ela amplia ela amplia e qualifica os processos de aprendizagem então eu já tenho aqui a opção a primeira como falsa e aí eu vou na já elimino todas as opções de gabarito e aí eu tenho considerado aqui a 2 se eu quiser otimizar eu não preciso fazer a leitura na avaliação a 4 eu também não preciso fazer leitura eu tenho obrigatoriedade de saber qual das duas é a correta a 3 ou a 5 as 4 eu tenho certeza que é verdadeira e a 2 também a participação o diálogo e a escuta cotidiana das famílias o respeito e a valorização de suas formas de organização e aí eu trago novamente esse é o é o diálogo que a gente faz com as questões quando eu tenho o LDB lá no artigo 29 que diz o que? que a ação da instituição é complementar a ação da família sendo um espaço não doméstico mas precisa e nós vimos uma questão anterior ele sim ele precisa ter a valorização das formas de organização da família então eu considero como verdadeira e a quinta aqui como gabarito eu só tenho a 3 ou a 5 eu já sei quem é vamos saber o porquê que a quinta não é considerada verdadeira a acessibilidade de espaços de materiais de objetos de brinquedos instruções exclusivos para as crianças com necessidades educacionais especiais pelo contrário os espaços os materiais os brinquedos os objetos todos são acessíveis a todos a gente tem na LDB também trazendo aí então a gente está aqui no enunciado das diretrizes curriculares mas está fazendo uma ligação e fazendo a redação trazendo a redação que também está imposta lá na LDB quando ele diz o que? que a educação é um espaço de subjetividades e acesso e qualidade de educação para todos sem distinção de gênero classe econômica então aqui eu tenho como falso e o meu gabarito eu tenho a 2 3 e 4 e aí nós temos aí mais uma questão de pensar o que a redação traz e como vocês viram numa única questão eles trouxeram duas palavras que já eliminam a segregação e o exclusivo exclusivo somente apenas são palavrinhas que a banca gosta muito de colocar no meio da redação trazendo aí o artigo 10 das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil devem criar procedimentos então aí a palavra principal aqui do nosso enunciado são os procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças o que se garante quais são os procedimentos as estratégias os recursos que que darão percepção e darão encontro aí da avaliação do desenvolvimento das crianças então eu tenho o número 1 que diz o que uma observação crítica e criativa das atividades das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano 2 então eu considero ainda como verdadeira até eu poderia ter feito a análise das opções de gabarito tinha uma questão apenas que não considerava a 1 a 2 também tem a 3 está em todas se eu quiser eu já considero como verdadeira automaticamente que está em todas os gabaritos a 4 não está em todas e a 5 também não então a única que está em todo gabarito é a 3 se quiser otimizar o tempo a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças e crianças também considerados relatórios as fotografias os desenhos os álbuns e etc sim verdadeiro aqui também como verdadeiro a 3 eu vi pelo gabarito aqui pelas assertivas que ela consta em todas as alternativas a 3 dizendo o que a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança que transição é essa transição casa instituição transições no interior da própria instituição transição da creche da pré-escola e transição da pré-escola para o ensino fundamental então eu preciso ter essa continuidade principalmente na questão do cuidado do cuidar e do educar essa indissociabilidade dos conceitos das práticas do cuidar e educar 4 a 4 diz o que? que a documentação específica que permite as famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da educação infantil e aí eu tenho a documentação que ela sim ela ela traz o conhecimento ela traz ao conhecimento da família o que permite essa família conhecer né quando a gente tem lá o artigo 29 da LDB quando ele fala dessa complementariedade mas também como um espaço não doméstico que traz essa relação entre a família que permite essa família conhecer o que a instituição de educação infantil reverbera enquanto processos de aprendizagem não apenas de cuidado mas do educar também e aí a 5 então eu tenho a verdadeira que a possibilidade a questão 4 e a 5 diz o que a retenção das crianças na educação infantil isso não existe retenção das crianças na educação infantil a educação infantil compreende as crianças de 0 a 5 anos 5 anos e 11 meses daí a gente vai pensar o que pois então na educação infantil eu tenho crianças com 6 anos por que que eu tenho crianças aí eu volto aqui para o artigo 5º das diretrizes curriculares nacionais para a LDB também que me traz o que que a educação infantil ela é até os 5 anos 5 anos e 11 meses somente com a idade de corte com a data de corte 31 de março do corrente ano da matrícula eu tenho o que a criança completou 6 anos no dia 1º de abril ela permanece na educação infantil por isso que eu tenho crianças aí de 6 anos na educação infantil a criança está com 5 anos lá no fundamental começou o ano em fevereiro lá no primeiro ano estou eu lá no processo já de alfabetização de letramento e a criança está lá com 5 anos que pecado 5 anos na educação lá no fundamental lá no ensino fundamental por quê? porque até o dia 31 de março do ano da matrícula ela vai completar 6 anos então abril ela já tem 6 anos esse é o que a gente chama de data corte que é a data e ele ah mas aqui no município funciona as escolas particulares elas aceitam não a obrigatoriedade é que a criança esteja matriculada no ensino fundamental de 9 anos 9 anos é o percurso que são 9 anos de ensino fundamental que ela esteja matriculada se ela completar 6 anos até o dia 31 de março então ela pode sim entrar com 5 anos fevereiro começou as aulas março ela ficou fevereiro e março com 5 anos mas abril ela já precisa ter 6 anos então essa aí é o cuidado que também traz no artigo 5º das diretrizes curriculares da educação também consta lá nas diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos que a criança com 6 anos ela precisa estar no ensino fundamental e não tem retenção a criança não consegue ainda segurar uma tesoura não nós temos aí o espaço o tempo cronológico até os 5 anos no infantil a partir dos 5 anos e 11 meses até o dia 31 de março que ela completou 6 anos ela já está no ensino fundamental então a gente tem aí como gabarito eu tenho então as afirmativas 1, 2, 3 e 4 sendo verdadeiras e a quinta ela não é verdadeira pela questão da retenção aí das crianças da educação infantil e eu não tenho retenção eu não tenho requisito para não tenho processos de promoção para o ensino fundamental essa transição da creche da pré escola para o ensino fundamental eu não tenho retenção e eu não tenho processo requisito para como a gente viu na questão aí anterior sobre até pela frequência também não é requisito para a transição aí para o ensino fundamental e aí eu trago agora o artigo 3º e aí a gente já bateu muito isso né então a gente vai ver bem rapidinho que o artigo 3º ele traz aí muito que esse enunciado aqui é bacana para a gente ler que o artigo 3º das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil o currículo da educação infantil aqui a gente já vai trazer então um pouquinho do que é esse currículo da educação infantil é concebido como conjunto principalmente de práticas que buscam articular experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural artístico ambiental científico e tecnológico de modo a promover o que? o desenvolvimento integral das crianças de qual faixa etária? 0 a 4 0 a 5 0 a 7 3 a 5 ou 3 a 6 aqui ele fala da educação infantil ele não está falando pré-escolar ele não está falando creche então se ele está falando de educação infantil eu tenho das crianças de 0 a 5 anos de idade não são de 0 a 6 a própria LDB ele já traz de 0 a 5 tem alguns enunciados quando ele traz o plano nacional de educação que ele está ainda trazendo de 0 a 6 mas aí é o enunciado que está se apresentando e quando está vinculado ao plano nacional de educação na vigência do plano 2014 2024 só para relembrar que é um plano decenal que tem 20 estratégias 20 critérios e eu tenho aí 256 estratégias de aprendizagem e também tenho aí as diretrizes do plano nacional de educação considerando considerando aí as afirmativas abaixo a gente vai ver quais são consideradas verdadeiras e quais são consideradas falsas o conceito de documentação pedagógica qual é o conceito que eu tenho aí de documentação pedagógica tem como foco a ideia de sistematização de percursos elaboração das experiências e comunicação relatos de situações aquilo que foi vivido fotografias que comprovam que trazem a luz dessas interações dessas relações e desses percursos produções das próprias crianças constituem material para documentação que implica seleção organização e elaboração de registros e na questão anterior a gente viu ali sim que todo toda a relação adulto 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 criança 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 transição da educação transição família instituição transição creche para escola transição para escola fundamental transição todos esses aspectos implicam sim nessa seleção e nessa organização aqui da documentação pedagógica que traz muito dessa criança então essa questão aqui é bem verdadeira quando ele traz que a documentação tem todo esse foco nessa ideia de sistematização de contexto que traz aí as vivências os relatos as experiências das crianças lacuna segunda lacuna segunda assertiva diz o que existem diferentes modalidades de documentação cada instituição até mesmo numa mesma rede aí de Chapecó de São José de Florianópolis Itajaí numa mesma rede muitas vezes há diferentes modalidade de documentação a depender de quem dos objetivos dos objetivos dos objetivos e dos destinatários a documentação pode incidir mais diretamente sobre a criança em seu processo de pensamento ou sobre o projeto pedagógico da escola sim dependendo aí das modalidades dependendo do objeto e do objetivo eu tenho fortalecido aí por onde vai transitar por onde vai caminhar essa documentação pedagógica pode falar mais sobre o projeto pedagógico e as relações das crianças ou pode trazer mais os processos de pensamento quando a gente fala muito da questão das avaliações da documentação individual das crianças ou quando a gente traz aí mais amplo o projeto de percurso pedagógico da escola terceira afirmativa a terceira afirmativa ela diz o que? que os únicos cuidado com a palavrinha únicos também responsáveis pela produção da documentação são os professores e aí a gente viu uma questão anterior que a gente fala também da questão das pessoas que transitam aí nesse espaço todas as pessoas que transitam no espaço institucional são sim responsáveis aqui diz pela produção da documentação ele não diz da escrita única mas todos são responsáveis gestores administradores pessoais as pessoas no círculo todos são responsáveis por esse processo da documentação então não há uma única pessoa a documentação implica em ações de organização e circulação de quem? das informações com vistas a socialização sempre dos saberes dos processos ensino-aprendizagem das aprendizagens então verdadeiro a documentação ela pode ser considerada praxis reflexiva sobre o projeto e sobre a vivência processo ligado a programação e a avaliação a experiência mas dotado de especificidade por que que ele fala especificidade? porque a educação infantil ela tem quando ela reverbera a questão de formação processo formativo pleno do sujeito eu tenho aí as especificidades que caracteriza as subjetividades de cada sujeito então ele vai estar dotado aí como a gente falou numa questão anterior aqui no projeto pedagógico ou nos processos de pensamento da criança eu tenho aí as características as especificidades desses sujeitos da educação então se a documentação ela pode ser considerada sim essa reflexão eu trago muito aí os processos avaliativos enquanto experienciais de processos de aprendizagem e nisso eu tenho então o gabarito C considerando verdadeiro verdadeiro falso verdadeiro e verdadeiro e aí é nessa questão que eu trago para vocês como que essa documentação ela não tem um único sentido ela amplia essa subjetividade que já traz a ele na LDB nas diretrizes curriculares que o processo de educação ele é subjetivo ele é de qualidade ele é formativo dentro desse aspecto aí de trazer a avaliação como um processo reflexivo onde traz o que quais são as estratégias que não é cartesiana que não é metódica mas estratégias que venham sim a promover o ensino e aprendizagem não é o único método que eu preciso considerar como é considerado aí no ensino fundamental a avaliação únicamente como prova mas eu posso utilizar aí outras outros instrumentos que vão sim me caracterizar compreender que esse processo avaliativo não é mais qualita não é mais quantitativo por notas mas sim qualitativo no processo de apropriação do conhecimento e isso traz aí também na educação infantil quando ele fala das especificidades quando eu tenho a experiência dotada de especificidades quais são aí eu preciso conhecer o que é esta faixa esse grupo etário que considera a educação infantil sujeitos de aprendizagens principalmente pelas experiências pelas vivências práticas trazendo aí relato dessas situações do que a criança conseguiu aí complementar enquanto aprendizagem e ainda o que ela considera o que é reverberado enquanto desafio e nesse desafio os processos avaliativos me trazem aí recursos para pensar ultrapassar esses limites então dentro dessa esfera aí a gente traz para vocês pensar muito essa questão das diretrizes curriculares nacionais gerais e a da educação infantil trazendo a BNCC nas competências e habilidades principalmente também quando eu falo competências e habilidades é nesse setor também de caráter formativo aí da educação infantil que perpassa aí essa indissociabilidade do cuidar e do educar que vocês tenham aí conseguido aqui a gente não soluciona todos os questionamentos mas a gente traz aquela interrogativa e dizer assim como que eu preciso fortalecer o meu estudo